E atenção meu povo, agora é Dona Cida, doze neles! Dona Cida vem aí e o povo vai botar Vote doze lá na urna em Juquitiba vai mudar Dona Cida vem aí e o povo vai botar Vote doze lá na urna em Juquitiba vai mudar Nosso povo tá cansado, já é hora de mudança Tá tudo abandonado, mas nós temos esperança É no doze que eu confio para o bem dessa cidade Nosso povo vai vibrar, é hora de felicidade Dona Cida vem aí e o povo vai botar Vote doze lá na urna em Juquitiba vai mudar Dona Cida vem aí e o povo vai botar Vote doze lá na urna em Juquitiba vai mudar Dona Cida vem aí e o povo vai botar Vote doze lá na urna em Juquitiba vai mudar Dona Cida vem aí e o povo vai botar Vote doze lá na urna em Juquitiba vai mudar Nosso povo tá cansado, já é hora de mudança Tá tudo abandonado, mas nós temos esperança É no doze que eu confio para o bem dessa cidade Nosso povo vai vibrar, é hora de felicidade Dona Cida vem aí e o povo vai botar Vote doze lá na urna em Juquitiba vai mudar Dona Cida vem aí e o povo vai botar Vote doze lá na urna em Juquitiba vai mudar Dona Cida vem aí e o povo vai botar Vote doze lá na urna em Juquitiba vai mudar Dona Cida vem aí e o povo vai botar Vote doze lá na urna em Juquitiba vai mudar